Música Começa o quinto bloco gostosamente. Gostoso é onde? Bob's, claro. Olha gente, se diz uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava em uma fila quilométrica, esperando a minha vez para entrar no banco, e eu fiquei observando o movimento do drive-thru. Cara, incrível, e as pessoas de máscara do Bob's atendendo, parabéns para o Bob's. Coloca palmas aí, Felicínio. Isso, meu amigo, obrigado. E você pode ter o Bob's em casa também, no seu conforto, através do nosso delivery. Nós temos o telefone da loja fixa na Pelinca, tá? Só está funcionando na unidade Pelinca. Ou então você pode pedir pelos aplicativos Uber Eats, ou então o iFood. Mas, faz o seguinte, quer sair de casa para queimpar a arejar a cabeça? Se proteja e vai lá, porque tem refio de refrigerante durante 30 minutos, e o molho é à vontade por nossa conta. Mostarda, maionese, Big Bob, barbecue, gourmet. Ai, é tanto molho gostoso. E hoje, eu vou com um clássico do Bob's, que é o tentador. Você imagina receber o tentador em casa? O pão é o pão que eu mais gosto do Bob's. É o estilo brioche, tá? São 160 gramas de carne. Você pode optar pelo tentador de carne, pelo zero bife, que é com hambúrguer de soja, ou de frango. Dá uma sobrecoxa desse tamanho. E você também escolhe o tamanho. O M, o G ou o GG. Se o M é assim, você imagina o GG, tá? O molho é maionese e relance, só que a maionese do Bob's é uma maionese especial. Só o Bob's, a relance fechou, inclusive, com o Bob's e lançou um sabor único do Bob's, tá? Ela parece uma maionese artesanal, a minha boca é cheia d'água. Pão de chilo brioche, 160 gramas de carne. Alface, tomate. E é o tentador, porque ele é grande. É o que você tá com a fome tentadora. Pede o tentador, tá? Acompanhando uma batatinha. E o refri da sua opção, tá? Felicinho, deixa aqui o telefone do Bob's pra mim na tela, tá? Enquanto eu vou experimentar aqui o tentador, você vai pedir, tá? Nesse minuto. Solta o som. Negócio seguinte, pessoal. Sempre eu tô dando dicas de séries pra vocês, de filmes, pra vocês que assinam plataforma via streaming. Pode ser o Amazon, Netflix e ainda não temos o Disney Plus, né? Só os americanos têm o prazer de ter o Disney Plus. Eu sonhando. Aí eu vou me contentar com o Netflix. Assistir um filme que foi lançado essa semana, que tá entre os top 10 do Netflix. Não sei se vocês viram essa atualização da Netflix, que eles colocam 10 filmes mais vistos. Eu gostei semana passada pra vocês, Resgate, que é top de Lincoln. Ele tá no top 1, agora ele tá no top 2. O que tá em top 1 da semana, o nome do filme é Hollywood, tá? Veja o trailer. Que maravilha pra você ficar seguro, se divertindo em casa. This town's all about dreams, and some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. I wanna go to Dreamland. Get in the car with them, have a drink maybe. You know, sometimes... Sometimes you have to service. No, I came here to be a movie star. I wanna take the story of Hollywood and give it a rewrite. It has a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people. This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you. You're colored. I love it. I love it. Rolling! If we change the way that movies are made... Coffee, Miss Lala? I think you can change the world. I want you to be the star. Really? If you want something, you have to declare it. I'll do anything. I am not just a star. I am a star maker. All right, everyone. Roll camera. Action! This studio is risking everything. We're already seeing pushback. And suddenly, everything goes dark again. This feeling is nothing new. I'm angry. I'm scared. But what I am not is surprise. I will not live in fear. Fuck these white people in charge. They don't play fair, so why should we? What ain't it about whether you win or lose? What's important is being in the room. This is Hollywood, kid. I can make that dream of yours come true. But it ain't gonna mean anything if this is what I do to get it. We will not be bullied. This is just the beginning. We aren't just making a movie. We're making history. And the winner is... You've got this silly dream in your head, and it's making our lives harder. You bet I got a dream. You bet I got a dream. And I'm not the only one. The Hollywood dream, that's everybody's dream. Vivian, I'd like to introduce you to a client. All right, this is Rock Hudson. Yeah. So, I take it, you're in Gone with the Wind? Yeah, yeah. Are you fucking kidding? She's goddamn Scarlett O'Hara, you fucking hasty. Filmaço, viu? Só pelo trailer a gente já sabe que o filme é bom. Demais, Hollywood. Puxa, é incrível, tá? Assistam. Muito legal. O programa tem que ter música, né? Enquanto a gente ouve tanta notícia ruim aí, a gente tenta trazer o melhor do entretenimento pra vocês há 25 anos, tá? Muito obrigado aos meus parceiros. Muito obrigado a vocês que estão do outro lado, sempre me assistindo e me dando esse feedback positivo. É muito legal mesmo saber que tem uma galera que curte aí o meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Eu tô com uma responsabilidade imensa. Eu sou o único programa de entretenimento no ar na terceira via. Compensação, a parte jornalística tá bombando. Thaísa, Letícia, Robertinha, quer ver? Olha a gangue que tá trabalhando no jornalismo na terceira via. Cara, muito legal mesmo. Olha só. Aliás, Girl Power. Parabéns para as mulheres. Ó. Roberta Benzi, Letícia Nunes, Girlane Rodrigues, Ocinei. Aí aqui tem também uma galera. Tem o Marcos Covelo, o Aloysio Balbi, o Tiago Gomes, a Priscila Alves, a Unimax, Camila Pova e a lindona da minha Thaísa. assiste, tá? Tá aqui, ó. Esse timão de peso aí, trazendo o melhor do jornalismo pra vocês, que há de mais atualizado a galera que traz pra você, tanto no nosso jornal, quanto na nossa emissora, né? Isso é muito bom. Falei em Mulheres do Terceira Via? Aqui, ó. Girlane perguntando se eu já mandei a coluna. Eu vou falar que eu tô gravando um programa de televisão pra ela ver domingo. Eu vou respondê-la por áudio. Fala, Tia G. Tudo bem, meu amor? Já mandei minha coluna, assim, desde semana passada. Tá? Beijo. Tô gravando, vai aparecer do ar eu falando com você, tá? Tô falando do jornalismo do Terceira Via aqui. Falei das mulheres, do Girl Power que nós temos aí. Você, Vivi e a turma toda aí. Tá? Um beijo. Assiste do programa. Tá no quinto bloco. Beleza. Cadê? Cadê aqui? Bom, tá. Meu convidado pra fechar o programa dessa semana é pra lá de especial. Um amigo bacana, bacana, bacana demais. Eu queria saber dele, né? Porque 2020 começou literalmente, né? Sandro Bari, por onde andas? O que tem feito, meu amigo? Fala pra mim. Então, Fabinho, que saudade, amigo. Vontade de te dar um abraço aí, hein? Mas, ó, tô aqui em casa. Cara, nunca passamos por isso, né? Essa pandemia veio aí e vem mexendo com a gente, né? Com o nosso coração, uma vez que a gente não pode sair abraçando as pessoas. Muito louco tudo isso. Cara, meu 2020 começou assim voando, né? Trabalhei horrores, carnaval, verão. E aí, cheio de projetos, né? Tava tocando pra caramba. E aí fomos acomedidos por essa pandemia, né? Cara, assim como todo mundo, a gente fica um pouco, né? Espantado. Eu tive um pouco de... Deu uma travada, sabe? Fiquei sem botar a mão no instrumento aí. Pelo menos uns 45 dias. Percebendo meus amigos fazendo lives. Percebendo o mundo todo reagindo a essa pandemia, né? Então, aí... Ter essa travada. Mas há mais ou menos uns 20 dias atrás, eu resolvi botar a mão no instrumento e falar com o meu público, meus seguidores, que tanto me acompanharam ao longo desses 25 anos, né? E aí, cara, resolvi fazer uma live no Instagram e foi incrível, incrível a adesão das pessoas, o carinho das pessoas falando comigo e me pedindo pra mostrar músicas novas e tal. E aí eu fiquei super feliz, né? Estou super feliz. A gente tá fazendo essa live no Instagram sempre às 22 horas, na quarta e na quinta, sexta, sábado e domingo, começando meia-noite pros morcegos de plantão. Eu queria aproveitar esse momento pra cantar algumas músicas aqui inéditas pra vocês e, dentre elas, essa que eu vou cantar agora chama-se Vida Minha, que está no meu mais novo CD que eu vou começar lançando aos pouquinhos pra vocês pelas redes sociais. Tá bom? Curte aí um pouquinho. Aproveite cada momento De alegria, de paz e amor Não leve tudo tão a sério O que passou, passou Cada dia é um novo começo Mais uma oportunidade De ser melhor, de ser humano De amar de verdade Se eu quero o que eu nunca tive Tenho que fazer o que eu nunca fiz Um dia após o outro Um final feliz Vida minha, minha amiga Preciosa vida Viva a nossa Vamos brindar Celebrar a vida Aproveite cada momento De alegria, de paz e amor Não leve tudo tão a sério O que passou, passou Cada dia é um novo começo Mais uma oportunidade De ser melhor, de ser humano De amar de verdade Se eu quero o que eu nunca tive Tenho que fazer o que eu nunca fiz Um dia após o outro Um final feliz Vida minha, minha amiga Preciosa vida Viva a nossa Vamos brindar Celebrar a vida Ó, diz o ditado, meu irmão Que quem canta, os males espanta Então não faz eu nem uma homenagem Para as mães Com músicas que eu sei Que vão tocar o coração Delas todas, tá? Manda ver, meu camarada Essa noite As estrelas E os teus olhos É Vão brilhar Pra mim Essa noite Tudo vai se transformar As palavras vão se tornar Poesia Essa noite A nossa energia Vai O mundo iluminar Essa noite Nunca mais A gente esquecerá A nossa energia Vai O mundo iluminar Essa noite Essa noite Nunca mais A gente esquecerá Essa noite As estrelas E os teus olhos Vão brilhar Vão brilhar Vão brilhar Pra mim Essa noite Tudo vai se transformar As palavras Vão se tornar Poesia A nossa energia Vai O mundo iluminar Essa noite Essa noite Nunca mais A gente esquecerá A nossa energia Vai O mundo iluminar Essa noite Nunca mais A gente esquecerá Então eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Como nunca Então eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Como nunca Ó, turma Acabou Acabou Mas semana que vem tem mais programa inédito pra vocês, tá? Um beijo muito carinhoso pra você que tá do outro lado da tela Um abraço fraterno E que Papai do Céu te proteja E tire todos os males da vida de vocês, tá? Good vibes, boas energias Eu estou enviando pra vocês agora, tá? Jóia? Fique com Deus Semana que vem eu tô de volta Tchau, tchau E vamos terminar mais um pouquinho de São do Baile aí, curtindo, vai? Fui! A gente esquecerá A nossa energia vai O mundo iluminar Essa noite nunca mais A gente esquecerá A nossa energia vai